Fala família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma correção do KISS aqui no nosso canal. Eu sou o professor Marcão, um dos fundadores do Matemática para Passar e do famoso método MPP. O que você vai aprender nessa correção de hoje é um pouquinho do que nós ensinamos para milhares de alunos nossos que compraram um curso específico da PM Pernambuco. Resumindo, a galera que faz parte do grupo dos 5%. É o que a gente vem falando aqui nas aulas. 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade. Muito melhor que vários conteúdos pagos por aí. Mas nada se compara à galera do grupo dos 5%, à galera que investiu, que comprou o nosso conteúdo pago. Ali realmente a caixa preta é aberta e você tem acesso não a um pouquinho do método. Você tem acesso ao método por completo. Você tem acesso ao passo a passo, ao método MPP por completo, para você realmente detonar na prova da PM Pernambuco. Então, sem mais delongas, sem quiri, quiri, corococó, caneta e papel na mão, simbora! Correção do KISS. Olha na tela aí, ó. Correção do KISS. Juros simples. PM Pernambuco. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Por quê, família? Juntos. Juntos. Conseguiremos. Juntos. Somos mais fortes. Então, vamos à correção. E no final da correção, eu sempre falo do nosso curso específico. Caso você tenha interesse, fica até o final que você terá uma grande oportunidade. Nosso curso está com mega desconto. E você não pode esperar sair o edital pra você começar a estudar igual a agoniada. Ah, Marcão, vou comprar o curso faltando uma semana pra prova. Vou orar por você. Aqui não tem milagre, irmão. Aqui tem trabalho. Matemática é pra passar, mas aqui, cara, tem trabalho. Não há milagre. Beleza? Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Então, tá aí o probleminha. Primeira coisa que a gente vai fazer. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles, ó. João, vamos lá, tomou um empréstimo de 900 reais. Há juros o quê? Compostos. De 10% ao mês. Tudo lindo. Dois meses depois, João pagou 600 reais. E um mês após esse pagamento, liquidou o empréstimo. O valor desse último pagamento foi em reais, aproximadamente. Então, vamos lá. Método dos 50 neles. Pra que serve a primeira técnica do método do NTP? Que é o método dos 50. Ela serve pra você interpretar o problema. Então, uma vez que você interpreta o problema de forma correta, você já tá aí com 50% da questão. Então, resumindo a parada, com o método dos 50, você já sabe qual é o assunto. E você já sabe ali o que o problema tá pedindo. Então, você já tá com meio caminho andado. Você já tá com 50% da questão. Ó, você já sabe qual é o assunto. Qual é o assunto desse probleminha? Tá aqui, ó. Juros. Juros compostos. E o que que ele tá pedindo? Tá aqui, ó. O valor do último pagamento. Então, essas questões de empréstimos, né? A juros compostos, em um período curto, A jogada aqui, é você criar uma linha do tempo. Por quê? Eu vou te ensinar uma técnica, né? Um método, pra você não usar a fórmula. É a técnica do arrasta-arrasta. E isso você só aprende aqui, ó. Com o método NTP. É o que eu falo. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar no nosso curso específico Da APM Pernambuco, Que eu vou falar daqui a pouco pra vocês. Olha como é fácil. E você sabe fazer isso. Só que ninguém nunca te contou. É isso aí. Eu vou revelar agora. Olha como não precisa usar a fórmula. Quando o período é curto, não precisa usar a fórmula. Primeira coisa, eu vou tirar aqui uma linha do tempo. Vamos lá. Pra representar esse empréstimo. Olha como isso vai facilitar a nossa vida. Tranquilão, ó. Preste atenção aqui, ó. João tomou um empréstimo de quanto? De 900 reais. Então eu começo aqui, ó. Tomou um empréstimo. De 900 reais. Aí tá aqui a nossa linha do tempo. Dois meses após, Ele pagou quanto? 600 reais. Aí eu vou colocar aqui, ó. E um mês após, ó. Ele liquidou o empréstimo. Um mês após, ou seja, na data 3, ele liquidou o empréstimo. E essa justamente é a pergunta do problema. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou arrastar. Eu vou aplicar a técnica do arrasta-arrasta. Qual é a taxa de juros cobrada? 10% ao mês. Então vamos lá. Você pegou 900 reais. Pensa comigo. O mundo é capitalista. O mundo é feio. Você pegou 900 reais. Pô, você ficou dois meses sem pagar. Ele vai te cobrar 900 reais? Não. Então vai rolar uns juros em cima desses 900 reais. Só que malandramente, eu vou calcular esses juros mês a mês. Por isso que o nome é arrasta-arrasta. Eu vou arrastando esse dinheiro mês a mês, ó. E fazendo o cálculo ali, ó. De uma forma bem suave. Olha só. Olha como é fácil. 900 reais. Aí quanto você pagaria de juros no primeiro mês? Aí você vai calcular. 10% de 900 reais. Para achar 10%, basta você voltar a uma casa. Então 10% vai dar quanto? 90. 900 mais 90 vai dar 990. Só que lembrando, você ficou aqui, ó. Dois meses sem pagar. Então, opa. Então o que eu tenho que fazer aqui, ó. Calcular mais 2%. Então eu vou pegar aqui 10% de 990. 10% de 990, volta uma casa. Vai dar 99 reais. Então você ficou devendo quanto? Qual o valor da sua dívida no final desses dois meses, né? 990 mais 99 vai dar 1.089. Legal. Da onde vem esse 1.089, Martão? O aluno fica meio cego. Ele fica emocionado e ele fica cego. Vem daqui, ó. Dessa quantia. Então, a sua dívida seria dessa aqui, ó. Estaria nessa ordem aqui, ó. 1.089. Só que você pagou quanto? 600. Então, qual é o seu saldo devedor? Quanto você está devendo? 400. Vou colocar aqui, ó. 400. E 89. Esse é o valor da sua dívida. Então, hoje, na data 2, você está devendo 889. Só que você ficou um mês sem pagar. Ficou mais um mês sem pagar. Ele vai te cobrar juros? Vai. Vai te cobrar juros de quanto? De 10%. Aí, um abraço. 10% de 489. Vai dar 48,90. Somando com os 489, vai dar 537,90. Que é aproximadamente 538,00 reais. Olhando ali as opções. Gabarito letra E. Eu vou passar na PM Pernambuco. E aí? Gostaram do macete? Gostaram dessa técnica? Quer ter acesso a esse macete muito mais? Quer ter acesso? Então, cara, está aqui. Esse é o curso que vai te levar para um outro nível. Então, está aqui o nosso curso específico da PM Pernambuco, onde você vai aprender todo o método MPP na íntegra e vai ver que o impossível é possível. aqui com esse curso você se seguir o passo a passo vai arrebentar na prova da PM Pernambuco. E esse curso ele está com 3 bônus. Se fossemos somar tudo o que nós oferecemos tudo, 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 seu curso sairia até anotei aqui com 915,00 reais. Hoje você está levando tudo isso por menos de uma pizza do final de semana. 12 de 23,59 ou 23,5 a vista. Então, não perca tempo, entre em contato com a nossa equipe. O Júnior está colocando aí na descrição o link do curso. Colocamos também aqui na descrição, colocamos aqui na descrição e ele está colocando aí agora na estreia o link também com o número do WhatsApp dele. O número é esse aqui, 021 9702 99443 Manda uma mensagem para ele que ele envia também o link que te explica caso você tenha alguma dúvida. Entre em contato com a gente que a gente vai te atender com o maior carinho e vem estudar com quem aprova com quem sabe o caminho da vitória. Beleza? Eu quero te ver fardado ano que vem. Legal? Então família, é isso aí. Muito obrigado pela sua participação. Siga-nos nas nossas redes sociais. Tem aula todo dia aqui no canal. Tem dicas. Aqui a gente não para. Aqui é igual Globo News. Nunca desliga. Beleza? Mas faz um esforcinho. Faz esse investimento porque é o seu futuro que está em jogo. E você sendo aprovado você já sabe, né? Tudo muda, né? Sua autoestima muda. Você vai dar uma qualidade de vida melhor para você e para a sua família. Vai poder pagar um plano de saúde legal para as pessoas que você ama. Pagar um colégio melhor para o seu filho. Cara, é isso aí. Tudo muda. Investir em educação rendem os maiores e juntos. Eu entendi isso lá atrás. E hoje em dia eu estou aqui com uma vida legal, né? E eu estou aqui confortável. mas as pessoas infelizmente elas só olham o final da história. Só olham a hora do filme, né? Ninguém vê os bastidores. Ninguém olha os bastidores. Então, para chegar é muita luta e não existe vitória sem sacrifício. Legal? Faz o 3 aí. Insista, persista e não desista. Matemática é o pior para passar. Valeu, família. Um abraço.